Eu sempre achei que eu era uma pessoa diferente dos amigos e eu tinha que trilhar o meu próprio caminho. É um sentimento que eu tenho desde sempre. A pintura para mim é uma grande responsabilidade, é o que eu faço de melhor e me dedico de uma forma muito maior. Não sei se eu poderia ter outra profissão, porque desde sempre era isso que eu queria. O meu pai também era um artista. Ele trilhava o caminho da poesia, ele fazia muitos raicais. É uma metria da poesia que, em poucas palavras, você consegue definir uma emoção, um sentimento. E poucos me entendiam, meus irmãos não me entendiam. Eu também não me entendia. E assim eu fui crescendo e querendo transmitir os meus sentimentos através de um desenho. Nem sabia o que era pintura nessa época, mas eu desenhava muito. E com o tempo você vai sabendo que a responsabilidade é muito grande, porque não é só o desenho que importa, não é só a técnica, não são só as cores que você utiliza, mas principalmente o que você é de verdade. Então eu sempre acreditei nisso. Eu sempre achei que eu deveria fazer da minha vida, na pintura, nas artes, uma verdade. Então eu só poderia pintar a minha verdade, que era o modo mais certo de eu conseguir transmitir o meu sentimento. Baseado nisso, eu fui procurando me aprimorar como ser humano, porque tudo que você é, vai se refletir no seu trabalho. O importante é que você tenha uma alma bonita para que esse sentimento passe através do seu trabalho. É fundamental que o artista seja uma pessoa boa, uma pessoa verdadeira, uma pessoa que transmita alguma coisa de bom. Porque isso vai se refletir no seu trabalho e o espectador vai absorver. Nessa nova fase que eu estou começando, é o nome que eu odeio, mas o sentimento é o mesmo desde sempre, eu denominei de gratidão. Porque eu acredito que o ser humano, se tiver imbuído desse sentimento, ele vai sempre ser uma pessoa melhor. Mas é uma luta diária, porque você tem que se policiar diariamente, na tentativa de ser um ser humano melhor. Eu acho que nas artes, o diferencial maior é a carga que o artista coloca nos seus quadros. É importante o desenho, sim, é importante. As cores a ser utilizadas também são importantes. E a técnica também, mas uma vez você adquirindo uma técnica, sabendo o desenho, sabendo equilibrar todas as cores, eu acho que começa a luta verdadeira de um artista, que é se tornar um ser humano melhor. Porque tudo que você for, vai ser passado para o espectador através do seu trabalho. Então, o nome gratidão, eu acho que resume tudo aquilo que eu já vivenciei nesses mais de 40 anos de pintura. Gratidão a tudo e a todos. As vezes eu fico pensando que a mãe, quando faz uma comida, e você sempre lembra daquela comida gostosa, enquanto ela fazia, ela carregava dentro de si um sentimento gostoso de querer bem os filhos, de ter amor aos filhos. E isso é o sentimento que ela estava no momento, e que ao comer, a gente sente isso. Porque uma comida também é muito maior do que o tempero, do que os ingredientes. É a feitura dela que faz a diferença, assim como a pintura. Qualquer cor que você queira pintar o seu quadro, ela sempre vai ser bonita. Tecnicamente, você pode ser um bom artista, mas se você não tiver dentro de si esse amor que a mãe tem, enquanto prepara os alimentos para os filhos, você nunca vai ser um pintor que possa passar algo para o espectador. Muitos me perguntam por que o nome Gratidão para essa nova série. Na verdade, a Gratidão, desde que eu tomei conhecimento da importância de sermos gratos a tudo e a todos, a Gratidão é um sentimento que eu já venho praticando há muitos anos. Porque eu sei que tudo o que eu fizer na pintura, ela vai estar presente. Porque isso é o invisível. E é a coisa que eu acredito muito. Porque se pensarmos bem, tudo o que faz bem ao ser humano, se a gente for analisar, é tudo o que é de graça. É um tempo, é um carinho, é uma palavra amiga, não custa nada para a gente. É um tempo que poucos dão ao seu semelhante. Gratidão é o nome da minha próxima exposição. Estarei levando-o para o Japão em maio, onde realizarei a exposição na Embaixada do Brasil em Tóquio. Obrigado. Estarei levando-o para o Japão em Tóquio. 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 Estarei levando-o para o Japão em Tóquio.